O CTG Província de São Pedro escolheu no último domingo, 20 de novembro, a nova patronagem da entidade que assumirá em janeiro de 2017. Com 23 votos, o patrão Luiz Leal Pérez, o Lalinho, foi eleito em chapa única. Junto com o novo patrão, assumem Roberto Pereira, José Antunes Silveira, Francisco Rogério, primeira tesoureira Renata Rodrigues Pérez, segundo tesoureiro Diego Restano Oliveira e os conselheiros Braulino Pacheco, Vladimir Alves da Silva, Fabiano Ribeiro, Elton Pereira Vargas, Lázaro Boa Nova e Paulo Sérgio Ferreira Silva.